E aí galerinha, beleza? Dia 17 de setembro de 2014, vem dia 44, estamos liberados aqui do porto já, vamos sair daqui e ir lá para o gate para guardar as notas agora, bem enroladinha aqui essa liberação, quase umas horas para liberar, viu? O porto não é fácil Passar aqui pela balança Passar aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Lucas. Tem que levar isso aí para pegar a liberação da nota lá no guete. Mensagem recebida. Vamos lá. Vamos lá. Não vou ter que voltar aqui de novo para depois conseguir pegar a nota lá. Como que é o seu nome? Para mim saber. Gabriela. Não, não. É que eu não entendo. Não tem problema. Para mim é indiferente. Eu quero saber que você não precisa levar esse papel aí para lá onde pega as notas depois. Eu vou levar no guete porque o guete é aqui, entendeu? Ah, tá. Eu vou deixar com as guete. Então tá ok. Tá certo então, né? Isso. O tic lá. Resolvido. Resolvido. Calça comprida. Camisa de manga comprida Porque senão você Você sofre Capacete com Com essa Esse barbicacho aqui Porque normalmente A maioria das empresas 99% Você Você vai usar esse material Esse CPI Cansei de ver motorista aí desesperado Atrás de colete, atrás de capacete Porque a empresa não deixa entrar Se não tiver o IPI É 99% Então sempre que for carregar Em qualquer lugar, leve sempre Calça comprida, camisa de manga comprida Também é necessário, às vezes Colete luminoso Óculos, capacete, protetor auricular Não arrisque Porque já vi gente ter que ir longe De imposto para comprar, às vezes, o IPI Porque a empresa não deixa entrar Então sempre carregar no caminhão Esse tipo de material Independente Se não tiver peça para a sua empresa Peça no RH da empresa Peça no amoxirifado Sempre procure levar Capacete, óculos, colete Certo? Camisa, calça Eles não deixam entrar de bermuda Não deixam entrar de chinelo Não deixam abrir cozinha Dentro do porto De empresa grande Sempre faça refeição fora Leve alguma bolacha Alguma fruta, alguma coisa Para, às vezes, você nunca sabe o tempo Que você vai demorar Dentro de uma empresa Para você ter ali um petisco Alguma coisa para você comer Você não passar fome Leva água Procure fazer as necessidades Às vezes, já antes de chegar No destino Que, às vezes, nem banheiro tem Então, sempre vá prevenido Porque é muito relativo Às vezes pode ser rápido E pode demorar, às vezes Para você sair dentro de uma empresa dessa Então, fica a dica aí, pessoal Sempre levar material de IPI Que é o equipamento de segurança ali Porque a maioria dessas empresas Elas não deixam você entrar com Bermuda, camiseta, chinelo Tênis Só você vai sempre precisar levar Esse material E faça uma refeição Toma um café antes Às vezes, ou almoça antes Para chegar lá Você, às vezes, fica agarrado lá E não poder sair de lá Para poder Fazer um café Almoçar alguma coisa assim E eles, às vezes A maioria das vezes Não deixam nem Nem é Abrir gaveta Essas coisas para cozinhar Dá uma olhada no caminhão Vê se não tem nenhum vazamento De óleo Que empresa que não deixa Se estiver vazando óleo Alguma coisa embaixo Não deixa entrar Porque depois lá dentro Eles não deixam nem consertar É cheio de frescura Vê que eu registro aí, galera Um abraço Tchau 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 Tchau